Então hoje a gente vai falar sobre 5 produtos bons, produto top, você vai poder pegar e ganhar dinheiro, pegar e passar e fazer uma moeda em cima Produto bom pra você revender E aí tranquilo, é quem tá falando mais uma vez o Zéu, pra você que não me conhece, eu tenho 19 anos, trabalho aqui em casa, aqui em casa Ué, hoje eu não tô em casa né mano, eu trabalho em casa, trabalho na internet, faço revenda de iPhone, faço um monte de coisa Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e mano, tô aqui no centro, vim resolver um problema que eu tive que trocar o celular pro cliente Vim aqui trazer um outro celular pra ele, tô voltando embora agora E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que vocês gostam muito Que vocês gostam de saber qual produto pegar pra revender, o que pegar pra revender Então hoje a gente vai falar aí sobre 5 produtos bons, produto top, você vai poder pegar e ganhar dinheiro, pegar e passar e fazer uma moeda em cima Produto bom pra você revender e fazer uma grana extra, tirar um dinheiro, ou de repente vira até sua renda principal A gente vai falar aí sobre alguns produtos legais pra você pegar pra revender, demorou? E é o seguinte mano, vou voltar pra casa agora, pra você que não sabe, ano passado a gente tava na busca do carro E aqui estou eu, compramos o carro, tá tudo certo, consegui pegar o carro, graças a Deus Vou mostrar pra vocês, ó, parado aqui E é isso, ó o ônibus lá no fundo E é isso mano, agora eu vou voltar pra casa, vamos pra lá que tem muita coisa pra gente fazer hoje Eu tenho que gravar 3 vídeos hoje e eu tenho que editar os 3 vídeos hoje já Feliz ano novo, um ótimo ano, um ótimo 2020 pra gente Esse é o primeiro vídeo do canal desse ano E eu quero muito que esse ano seja o seu ano, o nosso ano, demorou? Então é isso, vamos embora aí E aí rapaziada, acabei de chegar em casa Olha a bagunça que tá aqui mano Aqui eu trabalho muito com esses cabinhos, carregador, fone de ouvido Mano, esse aqui que é meu canto, aqui que eu trabalho Você pode ver que tá uma bagunça que é o seguinte, hoje é segunda-feira, o dia que eu tô gravando aqui é segunda-feira Final de semana foi muito corrido Eu comprava as coisas, ó, pra você ver se sacola eu não tive nem tempo nem pra colocar nas gavetas Dá uma olhada Fone de ouvido, carregador Aí agora outra coisa, hein Aí agora ficou tudo certinho Pra muita gente que é novo aqui no canal É o seguinte, cara Eu hoje, atualmente, minha renda principal é revenda de iPhone Faço também manutenção do celular em geral Trabalho com marketing digital também Faço bastante coisa Mas atualmente a minha renda principal é revenda de iPhone É revenda Cara, não é de hoje que eu trabalho com isso Eu trabalho com isso já tem aí uns 3 anos E vamos dizer assim que é possível você se manter só revendendo produtos É possível você trabalhar só revendendo produtos Eu hoje não tenho uma loja física Hoje vocês podem ver, eu tô aqui no meu quarto Trabalho aqui em casa Passa a maior parte do meu dia aqui no meu quarto Por quê, cara? Porque a internet nos dá essa possibilidade Hoje a maioria das vendas que eu faço é vendas online É difícil alguém comprar, tipo, de boca a boca Lógico, a divulgação de boca a boca é muito boa Mas a maior parte das minhas vendas hoje É através do Facebook, de OLX, de grupos, de WhatsApp, de Instagram Então sim, a internet é uma ótima ponte aí pra gente alcançar os clientes E dá pra se manter só revendendo produtos Eu faço isso tem 3 anos E dá certo, nunca passei fome Pelo contrário, graças a Deus, Deus tem abençoado o meu trampo Tem dado tudo certo No celular eu deixei ali que eu tô testando Aí disse o celular, o cara falou que tá descarregando rápido Mas resetei ele pelo jeito que tá normal, cara Pelo jeito que tá normalzinho Então, rapaziada, chega de enrolar Vamos lá pro vídeo, vamos pro conteúdo É isso que vocês querem Primeiro eu vou citar aqui um produto que vende bem E que dá pra você começar a trabalhar hoje Sem depender de nada, sem depender de ninguém Eu vou citar aqui um produto que dá pra você começar a trabalhar hoje E você não vai precisar de contato com o fornecedor Você não vai precisar de contato com o importador Não vai precisar importar, não vai precisar de fazer nada Que é um produto digital, cara O que é um produto digital? Primeiramente, um produto digital pode ser um curso Um treinamento, um e-book Um livro, um software Isso são produtos digitais São produtos que você não entrega ele fisicamente Não é uma caixa, ele não vem numa caixa Não é preciso frete, entendeu? Não é preciso frete Ele fica na internet Um exemplo disso é o meu curso O meu treinamento Maçã de Ouro Que eu ensino a revender iPhone E ele é um e-book, cara Que fica na internet Você compra e recebe por e-mail E como que funciona isso, cara De vender produtos digitais? Existe um site que chama Hotmart E é uma plataforma que eu tô usando como exemplo Existem também outros sites que fazem a mesma coisa Que tem cursos hospedados lá pra vender e pra comprar E é o seguinte, cara Você entra lá e você faz o seu cadastro certinho E o que você pode fazer dentro desse site, cara? Que muita gente faz Você vê muita gente pessoal que fala que tá ganhando dinheiro na internet Geralmente, na maioria das vezes É isso que eles estão fazendo Muita gente trabalha com isso Isso se chama marketing digital Como funciona, cara? Tá lá, lá na plataforma tem um monte de cursos De todos os tipos de nichos De todo tipo de conteúdo De todo tipo de público E você pode ser um afiliado desses produtos A partir do momento que você se afiliar Você vai receber um link de divulgação do produto que você se afiliou Então tá lá o curso Você se afiliou no curso Se você vender aquele curso através daquele link que você vai receber Quem comprar através daquele link Parte do dinheiro é sua comissão Parte do dinheiro vai pra sua conta Entendeu? Então através disso você consegue Lembrando que isso são coisas na internet Você não precisa de um local fixo É tudo que você dá pra você fazer Diretamente do seu computador Do seu celular Tudo que você precisa fazer É arrumar uma estratégia de divulgação E divulgar esses produtos Cara, comissão Que varia de tipo De 10 reais a mil reais Dependendo do produto que você vender Então tipo De repente você se afilia a um produto Com um ticket alto Cara, você consegue vender E tirar uma moeda grande Que vai te suprir Vai pagar muita conta sua Apenas em uma venda Que você fizer Então é algo É um produto que vale muito a pena você trabalhar E agora a gente vai pra uns produtos Que é um pouco mais complicado De você conseguir ele Mas fica tranquilo Que no final desse vídeo Eu vou te contar Como que você vai fazer Como que você pode fazer Pra você conseguir esses produtos Beleza? Então vamos lá Esse foi o primeiro Foi produto digital E agora faltam 4 produtos Pra eu listar pra vocês O primeiro produto Que não pode faltar nessa lista Que é um produto que você vai vender Cara, você pode estar em NAR Você pode estar na Lua Que você vai vender esse produto Celular Eu trabalho com isso Há 3 anos Eu tô no meu terceiro ano Trabalhando com isso Entrando pro quarto agora E é o seguinte Celular Vende muito Todo mundo Precisa de celular É minha renda principal É a revenda de celular Eu particularmente Prefiro trabalhar com iPhone Se você entrar no canal Você vai ver aí Muitos benefícios De trabalhar com revenda de iPhone Porque eu tenho vídeo aí Mostrando quanto que eu ganhei Em cada venda Mostrando minha venda Mostrando como eu fiz pra comprar Tem muita coisa no canal É só você entrar depois Pra dar uma olhada Então cara Se você gosta desse mercado Se você gosta de celular Você gosta de mexer com celular Com certeza Revender celular É uma boa Pra você fazer uma grana extra Ou então até Pra fazer uma renda principal aí Uma renda forte pra você Fechou? O terceiro produto Que eu vou listar aqui pra vocês Acompanhando essa linha aí Mas já partindo pro outro lado É acessórios O que seria acessórios, mano? Vocês puderam ver Que eu comprei bastante cabo E bastante fone Pra deixar aqui O que que acontece? Eu vendo esses cabos E eu vendo esses fones Então cara Acessório é uma coisa Que tem alta procura Todo mundo precisa de um carregador Todo mundo precisa de um cabo auxiliar Todo mundo precisa de uma película Pro celular Todo mundo precisa de uma capinha E assim Não existe só acessório De celular, certo? Você pode também trabalhar Com revenda de acessório de carro Seja lá Uma capa pro volante Uma coisinha aqui Uma ali Cara, são coisas que dá Pra você trabalhar E que tem grande procura Que tem muita gente Que sobrevive Só vendendo isso Beleza? Então com certeza, cara Sem dúvida nenhuma É uma ótima coisa Pra você fazer aí Do outro lado Pra você ganhar uma grana Pra você levantar um dinheiro Pra você ter uma renda extra Ou então uma renda fixa Ou uma renda forte Pra você Trabalhando 100% Pra você O nosso quarto produto Quarto produto Que não poderia faltar É roupa, cara Ninguém vive sem roupa, mano Você pode estar no lugar que você for Se você tiver roupa pra vender Se você conseguir pegar no preço legal Roupa de qualidade Você vai vender Natal 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 que passou aí Ano novo O que teve de gente gastando com roupa Não tá escrito É muito dinheiro que gira nesse mercado Então Cabe a você Se você gosta desse mercado Ir atrás Meter a cara E começar A fazer uma grana em cima disso Então, cara O nosso quarto produto Fica aí roupa, cara Você pode ter certeza Qualquer lugar que você for Vai vender Não vai ter trabalho pra vender roupa Porque é uma coisa que vende, ó Rápido E vende muito Muita gente compra E o nosso quinto produto O quinto produto que eu queria falar pra vocês Acessórios Pro corpo, cara O que seria? Seria relógio Seria corrente Seria joia Cara, seria Isso tudo, ó Isso aqui, ó Acessório Isso aqui também é um acessório Isso vende muito, cara Isso vende muito Aqui na minha cidade, aqui em Limeira O foco da cidade aqui é joia Aqui tem muita fábrica de joia Tem muito fornecedor de joia Aqui eu consigo ver O quanto que movimenta de dinheiro Tem uma avenida aqui na minha cidade Que é cheia de galeria Cheia Tem um monte de galeria lá Tem um monte de loja dentro da galeria E muita gente vendendo joia E muita gente comprando Então, cara Joia, acessórios Você pode ter certeza que vende muito E vende muito bem Então É mais um produto ótimo Pra você conseguir pegar Pra revender E, cara Agora eu vou falar pra vocês uma coisa Que você deve estar pensando Exatamente agora Como que eu vou conseguir Esse produto? Cara, existem duas formas De você conseguir esse produto A primeira A mais óbvia É você conseguir contato Com fornecedores desse produto Como que você vai conseguir Contato desses fornecedores? Cara, ó Eu vou estar deixando pra vocês De graça O Instagram E a página da CT em Casa Eu vou ajudar uma parte de vocês Se você gosta de mexer com celular E acessório Eu tenho esse contato Eu tenho essa parceria fechada com eles Você entra aí no canal deles Entra aí na página No Instagram deles E pede a lista de fornecedores Eles têm uma lista de fornecedores Desse segmento de celular Fornecedor de cabo De fone De capinha Então, com certeza Se você quer entrar nesse mercado Se você gosta desse nicho Se você quer ter contato Com esses fornecedores Eu vou deixar aí o contato deles São fornecedores top Que dão garantia Então vocês podem comprar tranquilo Confio e recomendo pra vocês Fechou? Caso você queira Sei lá Ter contato de fornecedor De roupa Ter contato de fornecedor De acessório pra carro De joia Dessas coisas Não vou passar aqui Contato de fornecedores Pra vocês Porque assim Eu não tenho parceria fechada Com nenhum Então eu não vou recomendar Nenhum aqui Mas é o seguinte Algo que eu aprendi De vivência mesmo De quando eu comecei A trabalhar com celular É que é o seguinte Quando você está No meio do mercado Conversando com quem está No mercado Você consegue esses contatos Entendeu? Então esses contatos De fornecedores Caso eu não citei Caso não está nessa lista Caso você não quer mexer Com o celular Nada disso Se você tiver em meio A pessoas que trabalham com isso Você vai conseguir Contatos de fornecedores E também uma outra forma É você pesquisando Na internet Tem muito site Muita coisa na internet Que dá pra você pesquisar E você vai encontrar Fornecedores Cara a internet Está aí pra isso Então mete a cara E pesquisa Agora a segunda forma Que é uma forma muito boa Que é uma forma Que todo mundo gosta Mas pouca gente Mete a cara pra fazer E é por isso Que quem faz dá certo É através de importação Importando É uma das formas Mais fáceis E que vai te dar Mais lucro Por quê? Porque lá fora É tudo mais barato E com certeza Todos esses produtos Que eu falei aqui Você consegue importar De fora Entendeu? Todos os produtos Que eu falei aqui Você consegue importar De fora E com certeza Você vai conseguir Revender E vai conseguir Lucrar um dinheiro legal Vai conseguir fazer Uma renda extra Ou então A renda principal Aí na sua cidade Aí na sua casa É algo que realmente É algo que realmente dá certo Revenda Não tem erro Você comprou Num preço mais barato Você vai vender Não tem erro Você acertou a mão No produto ali É um produto que você sabe Que tem demanda É um produto que é bonito Que chama atenção Você vai vender O segredo está justamente aí Você só precisa conseguir Pegar mais barato A partir do momento Que você conseguiu Pegar mais barato Cara Relaxa Anuncia Relaxa Que o cliente vem Para ajudar vocês também Eu vou estar deixando aí Um curso que eu recomendo De importação É o curso da Academia do Importador Vou deixar aí na descrição Quem quiser comprar o curso Quem quiser dar uma olhada Mano Vai lá que vale a pena Ou quem quiser me dar um toque No Instagram também Para trocar uma ideia Meu Instagram é Arrobozel Vidal Me segue lá Deixa seu like no vídeo Espero ter ajudado você Espero ter dado uma clareada Na sua mente aí Entra nos links da descrição Cara Dá uma olhada Que realmente vale a pena É contatos fortes São contatos bons Que pode te fazer ganhar dinheiro Então mano Vai fundo Que dá certo Fechou? Então é isso mano Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não se esquece de se inscrever no canal Deixa seu like E comenta aí embaixo Que eu leio todo mundo Lembrando que agora A gente está de volta 2020 A gente está com força total Primeiro vídeo do ano E é isso Espero que você tenha gostado Até a próxima Valeu Falou rapaziada